Amigo Coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Talvez seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Não, não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia, amigo A gente Vai se encontrar Eu vou Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América não ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver o seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância O que importa é ouvir a voz que vem do coração O que importa é ouvir a voz que vem do coração Qualquer dia, amigo Eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo A gente vai se encontrar 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 Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Dentro do coração Quem voou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Então não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo Qualquer dia, amigo Eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo A gente vai se encontrar Qualquer dia, amigo Seja o que vier, venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar